Eu sempre fui o típico brasileiro que deixa dinheiro na poupança. Não sabia nada, o que é CDB, o que é LCI, o que é ações, o que é fundo imobiliar, nada. Mas aí eu pensei, cara, vamos lá. Eu sempre fui muito bom em trabalhar pra ganhar dinheiro. Sempre fui bom em juntar o dinheiro que eu ganho pra realizar meus sonhos, conquistar meus sonhos. Mas nunca soube nada de investimento. Eu vou falar do que eu sei. Dicas pra você mudar a sua mentalidade e parar de fazer asneira com o seu dinheiro. Pô, galera, par de ser puro, véi. Cê é pobre e tá gastando mil reais num tênis? Cê é louco, mano. Cê trabalhou por 30 dias pra comprar um tênis? Cê é muito puro. Isso acaba sendo meio que um tapa na cara de quem nunca se tocou, de que realmente não faz sentido você trabalhar um mês pra comprar um tênis, né? Eu falo muito sobre a mudança de mentalidade e o meu canal é 99% voltado pra pessoas pobres. Porque eu nunca fui rico, então eu não tenho experiência nem ensinamentos pra dar pra rir. Então eu sempre falei sobre coisas simples de pessoas como eu, que estudaram escola pública, que andam de busão, que nunca teve um carro importado, nem nada, né? Dando dicas e chacoalhões pra pessoa mudar de vida, né? E eu nunca investi na vida porque eu nunca tinha entendido o que é investimento. Eu conhecia a poupança, que é uma porcaria, e eu conhecia os investimentos que aquele monte de gente doida falando, olhando pra uma televisão que tava cheia de gráfico lá na antiga bolsa. Era isso que eu sabia. Então o primeiro ponto é, as pessoas não investem porque elas não entenderam que investimento pode mudar a vida de um pobre. Mas não tenha dúvida de que pode. É absurdamente provável que um pobre se esforçar um pouco que seja, daqui a 10 anos ele já consegue ter uma renda passeio de 3 mil, 4 mil, caindo na conta sem ter que fazer mais nada. E aí entra um ponto que eu gosto muito de falar, que é assim, as pessoas que não sabem dizer não aos pequenos desejos, nunca conquistam grandes sonhos. A maioria dos pobres se realiza comprando tênis, comprando roupa de marca, comprando relógio caro, porque ela acha que isso é a coisa mais incrível que ela pode conquistar. Nossa, que da hora, velho. Quando ela descobrir que se ela se esforçar um pouco, ela pode parar de trabalhar daqui a 5 ou 10 anos, e entender que se ela não sabe gastar com essas pequenas besteiras, ela consegue conquistar coisas muito mais incríveis, ela vai parar de gastar com coisa tonta. Na hora errada, né? É legal, mas você tá antecipando um sonho. E assim, a minha avó... Que vinha um pesadelo, um sonho. Exato, a minha avó foi faxineira. Conseguiu ter a sua casa própria e mais 3 casas de aluguéis, criando 7 filhos sem faxineira. Não é o salário que determina onde foi a cidade. É, exato, exato. E ter esse entendimento de que o investimento pode mudar a vida, até mesmo de um pobre, é fundamental. Só que aí, primeiro, o maior erro da pessoa que quer investir é investir sem estudar. Ou seja, ela tá investindo porque o fulano falou, porque o Duda falou, porque o Rodô falou, mas não entendeu nada. Sempre que você investir dinheiro em uma coisa que você não entende, você vai se ferrar. Segundo erro, que eu parei pra pensar há poucos dias atrás aí, é estudar, estudar, estudar e nunca começar a investir. Tem gente que acompanha o meu canal faz dois anos, e ainda quando eu falo, ah, eu não investo porque eu tenho medo. Caramba, mano, enquanto você não pegar o teu dinheiro e botar na porcaria do CDB, você vai continuar falando que não entende. Você pode ver 10 podcasts, 20 cursos, assistir 8 livros. Então, tem muita gente que estuda, estuda, vê podcasts, vê um monte de coisa, mas não faz. Então, a minha sugestão é, comece pelos mais básicos e bota tua grana ali pra você ver como é que funciona o CDB. Por exemplo, se você me perguntar, Duda, como é que vai pra investir em ouro? Não faço a menor ideia, velho, porque é porque eu não investi até hoje, já até vi vídeo, mas não investi. Não, não sei investir em ouro. Quando eu botar ali e começar, seja um ETF, sei lá o que, qualquer coisa aí, eu vou aprender. Então, tem gente que tá vendo o vídeo faz muito tempo, mas nunca começa. Outro erro que impede o pobre de investir. Isso vale pra rico também, pra qualquer um, né? Não ter disciplina no investimento. Achar que fazer um investimento, torna ela um investidor. Você fazer um investimento, não faz de você um investidor. Assim como eu sair correndo atrás de um ônibus que acabou de passar do povo, não faz de mim um atleta. Investidor é a pessoa que investe o tempo todo. Então, você tem que investir todo mês. Próximo erro que eu costumo dizer, não menospreze os pequenos começos. A pessoa chega e fala, ah, mano, uma coisa é Warren Buffett, uma coisa é o Barça, que investe milhões. Agora eu, vou investir 200 conto, 100 conto. Que diferença isso vai fazer? Vai fazer toda a diferença. Vai mudar a tua vida, o teu futuro, eu te garanto, por causa dos juros compostos. A disciplina aliada a 100 conto por mês, o cara vai mudar a tua vida com uma facilidade absurda. Eu botava 100 conto na poupança. Aí eu pensava, caramba, daqui a um ano, vai render 6%. Vou ganhar 6 reais daqui a um ano. Se lasque, vou comprar tênis mesmo. Fica com essa porcaria de investimento aí que vai me dar 6 reais. Só que quando você descobre que tem investimentos melhores e que a constância, que é os juros compostos, faz um milagre que pode fazer você ficar com 1 milhão de reais daqui a 15 anos, se você tiver disciplina investindo pouco, você muda totalmente a sua mentalidade. Então, não despreze os começos pequenos. E aí entra a frase do Warren Buffett, se você não encontrar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar pra você enquanto você tá dormindo, você vai ter que trabalhar até morrer. E essa é a pior coisa. Imagina alguém chegar e falar assim pra você, deixa eu te contar uma coisa, você vai ter que trabalhar até uns 80 anos, ganhando uma merreca, se matando que nem um camelo, pra lá na frente você tá uma aposentadoria de um salário mínimo. É isso. Tipo, hoje é um pouco menos, mas cara, cada ano que passa, a gente demoraria mais pra se aposentar. Vai chegar uma hora que vai se aposentar depois que morrer, né? De tão absurdo que tá. Ou não vai ter nada. Eu não acredito que eu vou conseguir me aposentar. Eu nem quero. E eu trabalho pra não depender disso. O cara me mandou uma mensagem, né? Duda, eu ganho R$2,400. Vale mais a pena financiar um Onix 2021 ou alugar? Eu falei, cara, R$2,400, vale mais a pena você comprar um Celta 2008 por R$13,14 mil reais e ser feliz. Só o IPVA vai ser R$2,800. Ou seja, o cara vai ter que, o salário dele é R$2,400. O cara vai ter que trabalhar um mês e uma semana de 12 meses que tem no ano, um mês inteiro vai ser só pra ele pagar o IPVA do carro. E seguro. E aí não tem dinheiro pra seguro. E a gasolina? Ele acha que é barato a gasolina. Não contaram pra ele quanto é que tá a gasolina. Eu acho, né? Então, tem a ver com isso que você tá falando, né? Sobre realizações antes da hora, né? Que acaba virando pesadelo. Nossa, mas me falaram que era bom ter carro na hora certa. É muito bom. Ah, mas me falaram que era bom comprar uma casa. Se você comprar do jeito certo vai ser bom e na hora certa vai ser bom. Tem uma frase que eu gosto de falar também que é aquela assim, que daqui a 10 ou 20 anos você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Por exemplo, tem uma época que eu vendi meu carro pra amortizar meu apartamento pra quitar. Nossa, Duda, você não tem carro? Não, tem outra prioridade. É quitar esse apartamento aqui que eu quero quitar essa desgrama aqui que eu não quero ficar pagando 30 anos isso aqui, não. Nossa, mas você não tem carro? Não sei o que lá. Me lixando com o que vão pensar, né? Sim. Só que as pessoas, elas estão preocupadas com o que vão pensar. Aquela frase, né? Foguete não dá ré. Sabe quando você tá bombando e alguém fala Foguete não dá ré. Daí o cara tá falando Claro que dá, velho. Vai ter hora que você vai ter que voltar e vender o teu carro. Vender o carro pra você acertar o passo e nivelar a tua vida. Então não pense que você não pode retroceder de vez em quando, né? É um negócio, falam, né? Pra você tomar impulso pra ser melhor ainda depois. Exato. E assim, você não teve que vender por conta que você não foi disciplinado ali e teve um cheque especial, não. Se você fosse olhar em termos de patrimônio, você tava crescendo. Sim. Você não foi pra trás. Exato, exato. E foi excelente que tem meu apartamento depois... Que tem meu apartamento em menos de dois anos. Os mil e pouco que eu pagava de parcela começou a ser mil e pouco pra eu investir. Continuo mantendo meu nível totalmente porque esse é um outro erro que as pessoas... Vamos voltar aqui pra parte de investimento, né? O investimento serve pra você mudar de vida mais rápido. Por que que ninguém investe? Porque à medida que o salário dela aumenta, ela começa a gastar mais. Se a pessoa tem um salário de dois mil, ela gasta dois mil. Quando ela é promovida e começa a ganhar dois e oitocentos, ela aumenta a qualidade do leite condensado. Ela começa a comprar roupa na Zara em vez de comprar na Riachuelo, né? Aí sobe pra três e meio? Nossa! Aí é coisa... Nutella. É Nutella. É Nutella. É relaxa calipso. Já para de tirar a casquinha do limão. Aí perde a noção. Quanto mais você destina dinheiro pro futuro, menos você vai ter que trabalhar. Sim. Aí entra um outro erro que é o que eu tava falando aqui, né? Que tem a ver com isso que você disse também. que é você investir o que sobra. A pessoa, ela não separa um percentual do salário dela pra investir. Ela paga casa, água, luz, roupa, shopping, rolê, balada, restaurante, sushi. Ai, caramba! Olha, de novo, não sobrou nada pra investir. Você viu que eu tentei, né? Não, você não tentou. Se você não trata investimento com prioridade, você não vai mudar de vida nunca. Porque o que diferencia um rico de um pobre não é a roupa dele, é o tanto de patrimônio que ele tem, é o tanto de dinheiro que ele tem no banco. Você nunca vê assim, ah, os 10 caras mais ricos do mundo. O primeiro tem um Apple Watch, o segundo ele anda de BMW, X6, não, não, esse tem um milhão, esse tem sete triões, o outro tem oito, quinto milhões. É sempre baseado em dinheiro, né? E às vezes o pobre anda com roupa mais caro. Sim, é mais, é a simplicidade, né? Quanto mais simples você for, e simplicidade não tem a ver com ser muquirana, com ser, nossa, miserável, nossa, não quer fazer dinheiro não gastar com nada, não tem a ver com você estar bem com o básico. Talvez, se a pessoa tem um desejo, né, de ter roupas caras, de ter carro e tal, respeita a hora certa de fazer isso, que vai chegar a hora, né? Se você tiver educação vai chegar a hora em que ter tudo isso não vai te causar problema nenhum financeiro, né?